Oi galera, estou vendo um encontro de carros antigos aqui Está dentro de algumas motos também, alguns exemplares aqui, a douradinha está aqui Olha a maioridade aqui, cansa 250 Isso é rara A outra ficou lá perdida lá, escondida Ficou com vergonha? Eu não, estou só vendo você filmando É, mas tem aquele longe O negócio que você apresenta o negócio É, né, mas você fugiu Então, estamos numa exposição, gente, de carro e de moto Próxima van de Piracicaba, mostra onde a gente está Olha lá, um fusquinha laranja Quer dizer que está laranjinha, tem combinado Olha lá, comprar um fusquinha laranja para ficar igual a moto Bonito, né, olha Olha que lindo, o dedo que vem Oi, você está na frente do fusquinha Olha o fusquinha vermelhinho, primeiro no carro nosso É mesmo, igualzinho Olha o cachorrinho, veja que bonitinho Está chegando mais Está chegando mais Obrigado Vamos ver esse daqui, olha Que carro que é esse? Acho que era um stang Olha, esse é conversível, chique Olha que fusquinha, velho Olha que fusquinha, que bonito Tem carretinha atrás Nossa Que lindo Bonito, velho, um fusquinha que olha aqui Olha que lindo Olha o outro lado, do outro lado Vamos ver lá Olha esse aqui Olha Que dói Nossa Que chique Olha, gente, bora passear esse carrinho Olha, olha Olha o painelzão dele, que grande E é bem É Redondado, né Muito bonito Gostei Gostei também Olha o outro lado Os carros antigos Deixa eu filmar A gente vem ver o resto dos carros Olha a frente dele, que bonito Olha o carro que é Olha esse aqui Parece o carro do Titanic Olha, gente, o carro do Titanic É São Francisco Olha o que que é atrás Federal Aqui é por dentro O carro do Titanic Olha ele Olha isso aqui Olha esse aqui Vai ser só Que lindo Que lindo Eu acho que tá bonito É Olha esse aqui Olha a corujinha, ai é mesmo, nossa a gente nunca viu, ai ta vendendo muita gente, olha aqui para quem se interessar, nossa gente eu não imagino, olha até para fazer uma casinha aqui ó, sair viajando, e olha o detalhinho de flor, você deu uma mulher, essa deu uma mulher cara, menina, olha isso aqui, olha gente, o Dinho senta aqui do Sobrenatural, Vitor tem Sobrenatural aqui, Vitor tem Sobrenatural aqui, O que é isso? Chega nos seus potentes é 120 milaguer, É? Nossa, ai! O que é isso? É? O que é isso? O que é isso? É? O que é isso? É, o que é isso? É isso que sim, olha. O que é isso? Ó, tem o porcelzinho, olha lá, aí ela, olha lá, a temperatura ordem toda aqui amanhã? Amarelão? Já tive um desse, hein, gente? É? Minha mulher. Minha mãe já teve. Um cordão, gente. Eu vou comer leite hoje. Tá bom. Qubury... Mini começou a cortar meio blocks. Cozars do barrios,el barrios are two melhores sete reais. O我說 de fazer o barrios do barrios, as mulheres costas. E Tendo mais pra cá também, ó. Opa! Opa! Amor! Olha lá! Seis canetas! Olha lá amor! Está vendendo! Adoro! E aí? Está vendendo então! Olha lá! Olha lá! Esse daí que eles tiraram a foto! A gente precisa de retremar a foto! Ah, do... Escort! Olha que lindo, gente! Esse aqui é de conversível! Esse é! Rigo! Nós tivemos jeito, mas não era conversível não! Né mozinho? Dá para ter feito, né? Nossa! O Roberto Carlos também tem! Esse daí que ele tem? Uau! Olha! Olha o fuscão roxo! Lá no fundo! Nossa! 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 É verdade! Olha ela! Olha a gente! Olha a gente, colocaram o LED aqui inteiro! Esse fusca roxa todo o evento que nós vai e não está roxo! Ah, eu já vi no último que a gente foi, né? Ele estava. Verdade mesmo. É, é cheio de som o carro, mas... Sim, tem nas portas, né? Ai, gente, que gracinha. Aí ele tem som aqui na porta. Mas, então, fazemos desbolada e desbordamos tudo junto. Então... Olha o tamanho dessa roda, gente. Olha! Ai, dá pra me ver na roda. Olha o espelho. Vai? Olha o Mustang aí. Esse daqui? Ele é tão antigo assim, né? Parece carro de corrida, não é? Não é? Ele é? Olha o cachorrinho. Cachorrão, né? Quem gosta de vento assim, gente? Deixa nos comentários. Vê os carros antigos. Ah, tem um carro de corrida lá que eu não vi. Ah, é lá na frente. Uma obra ali. Cachorrão, né? Que inteligência. Ai, essay que dá. Só que a cabocinha é mais doida. Rindo na roda. tem também ele é aberto atrás da hora e bem espaçoso olha dentro olha lá que da hora os triciclos olha esse verde que bonito que carro que é esse? nossa, a roda é escondida metade da rodinha parece esse negócio o que que é? ali na... aquele campo verde ali? é isso é onde troca a marcha aí que troca a marcha? é nossa, que da hora é mesmo e essa alavanca que tá ali? a fredimão a fredimão é? 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 Vamos lá. Esse aqui é moderninho já, dá para ir assistindo o pilotando. Vamos lá. 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 Eu vi. Vamos lá. Tá da cor da sua roupa? Fica do lado aí. Espera aí. Deixa eu tirar uma foto. Vai. Pronto. Não dá para ver, está espelhado o vídeo. De limera. De limera. De limera. É. Copacana 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 É neopela? Nossa, que legal Para? Para fora Vamos ver os carros de corriga lá? Vamos Só os fatores também? Uns minutos e mais tem Vamos ver A foto entrou? Será que eu consigo subir? É que nem esse aqui Vamos ver Será que está aberto? Tenta ver se está aberto Vamos ver Deixa eu tirar uma foto ai E aí 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 Não quer dirigir o trator Jesus Você viu a hora que eu sentei o banco feio? Como que desce agora? Vamos Vai dar a impressão que vai quebrar a porta E aí E aí E aí E aí, Mãe, tá gostando? Tô gostando, é bonito lugar, né, Bento? Tem bastante opção hoje, é mesmo? É mesmo? Tem bastante opção. Vamos lá, bota lá. Alça! Acho que eu limpei 100kg de pó do carro É isso aí É isso aí Ah, desce a rua, Clé Bota a pinha A gente finaliza nosso passeio com essa cabeça Agora vai no canal Tchau, tchau gente Se inscreve no canal Curta, compartilha Beijos do coração Tchau Tchau